O melhor! Olha aí, quem tá apanhando, ó! O melhor! Calma aí, deixa eu filmar a mão dele. Não apaga o vídeo não, velho! Apaga aquele vídeo! Vou botar o YouTube! Calma aí, cara! Porra, filma... Olha aí, esse bagulho é forte hoje! Eu, como sempre... Aí, maior vacinação, tchau! Tá apanhando pra caraca! Calma aí, cara! Tá apanhando pra caraca! Caralho, bati pra caraca! O William, seu menino duro, fez porrada e morri! Bati pra caraca! Só me deu 3 a gente e eu morri! Eu não preciso fazer mentiras pra ganhar dinheiro! Com a demoração, com a demoração! Estou nervoso, estou nervoso, mano! Eu bato muito! Aqui, ó! Porra! Melhor, melhor! Deixa a banhinha! É beleza! Ó! Certo! Vem fora! Estou nervoso! Tá filmando isso? Tá filmando isso? Ah, ele veio na verdade, Tati! Tá filmando isso que ele tirou minha mão? Tá filmando isso que ele tirou minha mão? Ah, me voou! Ai, 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 eu safudi, mano! É só porra, mano! Ganhei, pô! Ganhei, pô! Suplica! Ganhei, pô! Ganhei, ganhei, ganhei! É só porra, mano! Melhor dá pra ver aqui aí! Você é de São Paulo, Bahia! Não, é outro, é outro!